Na minha época, existia muitos campos de futebol, o famoso terrão. Aqui próximo mesmo, o Dorival, o Arnaldo, nós tínhamos o campo do 15 aqui, o campo do Purintinha. Era bem aqui, onde é o Bosque Maia, entendeu? Tinha uma sede ali na Amazonas, né? É isso. Nós tínhamos lá o Flamengo, lá em cima, nós tínhamos o Durapéu, lá em Itapejica. Nos anos 60, o Corinthians, tinha o Corinthians ali em cima. Tinha o Corinthians ali em Gopouva. Mas por que que não acontece? Nós tínhamos o terrão, nós tínhamos o campo de futebol. Hoje foi se acabando, se acabando, se acabando e ficamos sem nada. E outra, como há exemplos do samba, do carnaval de Guarulhos, O esporte de Guarulhos nunca foi prestigiado. Nunca foi. Houve época, a época em que o secretário era Wilson Alves da Vê, Guarulhos foi a capital do futebol, a capital do esporte. Quantos cítulos ele trouxe para Guarulhos? Você vê o Golfinho, uma das melhores equipes que eu já conhecia aqui dentro de Guarulhos. Não foi para frente também, não teve incentivo para continuar. E hoje Guarulhos, você vê uma cidadezinha, pequenininha, E aí está com o time na divisão especial e Guarulhos não tem um time numa posição bem colocada. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso para nós. Então, Pedro, na verdade eu peço até, hoje é um programa rápido, Porque a gente teria muitas coisas para falar para você, mas eu fiquei emocionado, feliz em receber você. Todo mundo é o Marcos, o pessoal de Pirituba aí, família Filho de São Jorge. Beleza. Se a gente for falar aqui, Nandão, a gente tem muita coisa para perguntar para você. Espero que você volte na próxima vez, que passa rápido o tempo. É um programa para duas horas brincando, só de experiência e de tudo. O Ivaí entrou também lá, o Ivaí entrou. Grande Ivaí, forte abraço, Ivaí. Depois eu tinha que falar uma coisa bem rápido. O Arnaldão vai fazer a penúltima pergunta e eu faço a última. Pode ser que eu vou fazer isso, eu vou fazer então. O Arnaldão faz a penúltima e eu faço a última. A última você pode fazer no caso, mas no meu caso eu tenho que avisar aqui a todos que gostam da Varza, entendeu? Dia 6 agora, de junho, na Unifesp, sala 210, às 18 horas, irá ocorrer, entendeu? Uma palestra da escritora, inclusive eu fiquei até, quando eu vi a primeira vez na TV Cultura, falando sobre o livro dela, sobre a Varza, entendeu? Fiquei muito, assim, fiquei curioso, falei, pô, o que que tem que ela pode agregar, né? Mas então, a Diana Mendes, Machado da Silva, entendeu? Ela vai estar lá e vai, quem quiser fazer perguntas, quiser participar, isso é muito importante. Porque, ó, o currículo dessa pessoa, cara, é brincadeira, meu. Ela tem uma formação, ó, Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Humanas e História Social. E o livro chama-se, por incrível que pareça, entendeu? Associação Atlética em Anguera. E, através desse livro, ela conta exatamente, entendeu? Sobre a pesquisa que foi feita, a trajetória desse clube de futebol, que foi fundada em 1928, e no final da década de 30, período de grandes conquistas e tudo mais. Ela vai, meu, ela vai explanar tudo sobre essas curiosidades da Varza, porque a Varza, na realidade, pessoal, ela engloba amadorismo, associativismo, vai falar também, no caso, porque é na área da Barra Funda, entendeu? Que é muito conhecida, Pelé também, sabe que é doutor do samba, Barra Funda, né, Pelé? E a imigração italiana, porque quando veio. Então, pessoal, quem quiser tiver oportunidade, pode ir lá. Desafio na Varza também é cultura, pessoal. Nadão, hoje o tempo foi muito rápido, mas vamos fazer uns agradecimentos aqui, a Oi, Bahia, Maria José, a Ngoçava Zezé. Conrad, ó o Conrado. A nossa amiga Lu, Lu, grande e grande, ajudou muito o Carnaval de Guarulhos, a Lu Duarte. O Conrado, lá nisso, o Zezinho, tatuador, mandou um abraço pra você, cara. Tava lá, tô acabando minha sessão. A Lu, que sempre fez a parte do transporte na outra gestão, do Carnaval de Guarulhos, ela sempre atendeu todas as agremiações com carinho, entendeu? Um abraço, o Ronaldo, o Ronaldo Ferraz, um abraço ao pessoal, o senhor Ronaldo, lá da rua Cônico Valadão, uma das maiores feijoadas de Guarulhos. Nós temos aqui o José Alfredo, mandando um abraço pro filho de São Jorge, filho de São Jorge, é legal isso aí. Obrigado, Alfredo. Eu fico emocionado, mas hoje o tempo passa muito rápido. Por exemplo, eu falei pro Ronaldo, deixa eu fazer a minha última pergunta com o meu amigo, entendeu? Vamos falar agora uma coisa que é a sua segunda pele, mas antes disso eu quero mandar um abraço pro Thiago. Thiago Dionísio, um grande amigo, parceiro. Espero ver logo mais você com os grandes líderes da Gaviões. O meu amigo Diego, também é tudo filho do meu amigo aqui, Diego, que tá hoje realmente cada vez se espontando na cultura, na cultura. Eu fico feliz aí, peraí, você é um homem batalhador, que sempre tá lutando pelos filhos, pela família. Eu fico feliz realmente. Minha última pergunta, vamos fazer uma pergunta aqui, pra encerrar que nós temos pouco tempo. Gaviões, Zafiel e Guarulhos, vai dar casamento? Já deu. Já deu casamento? Já deu casamento. É, aí eu fico, eu, Odessa e a parte, eu sou o Gaviões da Fiel. Tá aqui. Tá aí, é no peito, Gaviões. Gaviões da Fiel, entendeu? E já deu, já deu a parceria, parece que a Gaviões vai falar no Carnaval, vai falar de Guarulhos. Fico feliz com isso aí, com essa iniciativa. Parabéns, presidente Indiguinho. Parabéns a todos que se empenharam nessa, 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 nessa trajetória aí. E você também, vereador, o surfista lá. Tiago surfista. Tiago surfista. Parabéns também por essa empreitada aí. Pelé, obrigado mesmo de coração pela, pela sua vinda aqui. Eu vou fazer aí, conversar com o Arnaldo, pra gente remarcar com você, pra gente falar sobre o Carnaval de Guarulhos, que eu acho que a gente tem que tocar nessa ferida. Guarulhos realmente precisa, você falou, o aeroporto tá aí não, Adão. O aeroporto tá aí do lado. Você que, você que sempre foi um lutador pelo Carnaval de Guarulhos, vou deixar você fazer as suas, você tem 30 segundos pra você falar agora. Vamos ressuscitar o Carnaval de Guarulhos. É isso, minha consideração final. Com o apoio de todas as pessoas, de um amigo meu, Pelé, e de outras pessoas que estão bem intencionadas, vamos ressuscitar o Carnaval de Guarulhos. Acorda a liga de Guarulhos. Vamos acordar, Pelé, obrigado, de coração. Fala no meu coração, desculpa, obrigado. Tamo junto. É nóis. Vamos fazer tudo ao vivo aqui, a gente saindo, daqui a pouco a gente volta. Daqui 3 minutos a gente volta. 3 minutos só. É um vapit-vult. E ali, tomar uma aguinha. Pelé, obrigado mesmo. Opa, tá ao vivo. Tá ao vivo, tá ao vivo aí. Daqui a pouco, 3 minutinhos a gente volta. Opa, tá ao vivo. Opa, tá ao vivo. Simo da porta aí. Simo da porta. Simo da porta. Então,יא. Obrigado. Obrigado.